Bom programa pra você, uma excelente tarde. Obrigada pela companhia de todos os dias. Agora é meio-dia e dezenove, começa mais um SBT e você ao vivo pra toda a nossa região. Quero aproveitar, mandar um beijo bem grande pro José Mota Neto, que mora em Presidente Epitácio. José, um beijo grande pra você. Muito obrigada, José, fãzão aí do nosso programa, né? Obrigada, viu, José? E um beijo também pra todas as cidades que estão aqui com a gente todos os dias. A gente alcança mais de 200 cidades e eu sei que muita gente tá ligadinha todos os dias no SBT e você. Obrigada pelo carinho também nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Vai lá, segue a Mira Filizola que você vai ver os bastidores do nosso programa, é bem legal também, tá bom? E vamos lá? Vamos começar mais um SBT e você. Você já visitou um apiário? Sabe como funciona? Aqui no estúdio hoje, as propriedades do mel e receitas deliciosas. Foi picado por uma abelha. E aí, o que a gente tem que fazer? Agora, no SBT e você. E aí, hein? O que a gente faz, né? Quando tem uma abelha em casa, será que a gente precisa se preocupar? Ou será que elas são nossas amigas, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Antes, eu quero passar pra você os prêmios do Saúde Cap. Se você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, tem que aproveitar junto comigo. Olha lá. No primeiro prêmio, você vai ganhar 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, tem 500 mil reais pra você. Olha lá, hein? E os giros da sorte também estão diferentes, viu? São 10 motos Honda de uma só vez. Pra você concorrer a tudo isso, é só comprar o certificado de contribuição no valor de 20 reais. Depois, você acompanha o sorteio que acontece dia 7 de outubro, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é o Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você. Corre lá que ainda dá tempo, tá? Vamos começar a falar das abelhinhas? A gente tá falando delas hoje porque hoje é o dia das abelhas. Pois é, olha só que bacana, né? E agora, me fala uma coisa. Você tem uma abelha na sua casa? Esses dias, meu marido levou uma picada de uma abelha lá e sofreu, viu, coitado? Você já levou? Aí, me conta, manda um WhatsApp pra gente aqui, quero saber se tem abelha aí na sua casa e o que você faz, né? Eu vou conversar com o doutor Lucas Pérez, que é clínico geral, e vai ajudar a gente a saber o que a gente faz no caso de uma picada de abelha. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Luizinho. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Eu agradeço pelo convite. Que nem eu te falei, meu marido foi picado esses dias no dedão do pé, coitado. O lugar já não ajudou. Bem na pontinha do dedão, né? E ele ficou lá um bom tempo com bastante dor e tudo mais. O que a gente faz, doutor? Nesse caso, a abelha picou. E aí? Primeiro a gente tem que ver se é uma abelha mesmo, né? Claro, sim. E na sequência fazer o quê? Caso a pessoa não seja alérgica, nunca tinha tido nenhuma reação a picada de abelha, o mais importante é não se preocupar, não ficar nervoso no momento, né? Importante retirar o ferrão, né? Com uma pinça? É. Uma pinça, às vezes com a mão? Mas é, com a mão, se não conseguir mais usar uma pinça, da forma que seja. Lavar o local, né? Com água, sabão, nada demais, assim. Porque se a pessoa não é alérgica, normalmente ela não vai ter uma reação só ao local. Certo. Tá? Não vai sair dali. Que nem meu marido, ficou só ali no dedão. Isso, ele vai apresentar uma dor, vai ter um inchaço no local, pode ficar vermelho. Tá. Mas geralmente, na maior parte dos casos, não vai incomodar muito. Só aquela dorzinha. Então, prestou atenção no que o doutor falou, né? Não é pra entrar em desespero, porque a dor causa desespero, né, doutor? Isso também. Porque a pessoa fica com dor e às vezes... E o mais engraçado é que até ficar vermelho demora um pouco, né? Então, você nem sabe o que que tá acontecendo. Você fala, puxa, será que levou a picada? Será que não levou? Então, vai lá, tira o ferrão. Tira o ferrão, limpa o local, higieniza. Bonitinho. E não passa nada? Não passa nenhuma pomada? Não, não tem necessidade. Você limpando bem o local, não. Deixa lá do jeito que tá. Isso. Eu já ouvi dizer que é legal pôr gelo. É, compressa fria ajuda pra aliviar os tomas, sim. Pra aliviar a dor, só. Isso, pra aliviar. Caso esteja um incômodo muito grande, uma dor, pode usar a compressa fria, sim. Agora, isso no caso de uma picada só, né? Isso. E aquelas pessoas que acabam tendo contato com o enxame de abelha e levam mais de uma picada pelo corpo, porque daí são vários locais que estão assim. O que pode acontecer com uma pessoa? Assim, nas pessoas que não tem alergia, independente do número de picadas, normalmente não vai ter nada grave nessa pessoa. Fica só nos locais mesmo. Vale o mesmo cuidado pra uma picada, vale se a pessoa tiver 30 picadas. Certo. É a mesma coisa. Vai ser uma alergia cutânea só. Isso, só local. Inflamação local. Vai ter reação só na pele mesmo. Lava, faz o mesmo procedimento. Pois, isso. Tá. Agora, quando que eu sei, doutor, que eu tenho essa alergia que você tá falando, as pessoas não têm alergia, elas cuidam assim, né? E as que têm alergia, quais são os sintomas? O que acontece com a pessoa? Isso, normalmente a pessoa vai descobrir só quando tiver a reação alérgica, né? Porque não são exames de rotina, né? Que a gente faz pra ver quais alergias a gente tem, porque existem muitos tipos de alergia, né? Certo. A pessoa vai ver que a reação vai ser maior do que uma picada normal, vamos dizer assim, né? O inchaço vai ser maior e pode escadear uma reação até muito mais grave. Tá. Caso a pessoa não seja alérgica, é só os cuidados locais. Caso a pessoa observe que os sintomas estão acontecendo que ficam muito mais intensos, aí tem que procurar ajuda a médica. E quais são esses sintomas mais intensos que você tá falando? Porque eu já ouvi dizer que até fecha a glote, a pessoa para de respirar, todo um negócio assim, né? Tem um inchaço muito maior, não só no local, pode ter um inchaço para todo o corpo, na verdade. Pode ter uma dificuldade respiratória muito grande. Isso logo na sequência da picada? Se a pessoa é alérgica, costuma evoluir de maneira rápida, sim. Por isso é bem, é muito importante ficar atento, porque quem já sabe que tem essa alergia, né? Se for picada, procurar ajuda imediatamente. Tá, então é o seguinte. Ah, e outra. Quem tem essa alergia aí, também não importa se é uma picada ou se são 30? Se levou uma picada e for alérgica, vai dar um risco. Isso, já pode ter reação, sim. Caramba, gente. Então, você prestou atenção? Não importa a quantidade de picadas, lógico, né? Se você tiver contato com muitas abelhas e estiver passando mal, o indicado é você ir para o pronto-socorro, com certeza, justamente para evitar uma alergia dessa. Mas não é a quantidade de picadas que faz a pessoa ter uma alergia ou não. Não, é a picada que... É se a pessoa tem. Isso. Então tá aí, ó, Heloís Barreto, você não tem alergia. Você ficou só com dor no dedão lá, não tem alergia. Ele não fechou nada, ficou só com o dedão. Sim. Mas no caso dele, ficou feio, porque no dia seguinte começou a ficar muito vermelho, muito inchado. Aí a gente até foi no médico e ele receitou um antialérgico e passar uma pomada, né? É, caso a pessoa esteja uma reação, mesmo que ela não seja alérgica, caso a sintoma seja muito intensa, incomode muito ela, ela pode procurar ajuda, claro. Ah, para a dor, ela pode tomar qualquer analgésico, doutor? Com qualquer analgésico simples, sim. Tá, e antialérgico se for no caso de... Antialérgico, se tiver encontrado muito, o médico pode até passar um anti-inflamatório. Isso vale para qualquer picada de qualquer inseto? Ou é mais para abelha mesmo? Não, assim, o que a gente vai falar aqui sobre abelha acaba servindo para todos os insetos do grupo dela, por exemplo, para a formiga. A reação é semelhante. Ah, é? Tem a gente que é alérgica à formiga? Tem, também tem. Ah, é? Sim. Olha, e o que será que causa alergia? Será que é o veneninho dela? Será que é ela? É, como toda infecção, ao picar o inseto... A picada, né? ...uma substância estranha e o corpo vai reagir aquilo lá, os anticorpos do nosso corpo vai reagir contra, né? Acontece em quem tem alergia, essa reação é muito mais intensa. Aí desencadeia sintomas por todo o corpo. Perfeito. No próximo bloco a gente vai falar, então, o que a gente tem que fazer se caso tiver uma alergia muito grande e tiver em casa, quais são os procedimentos que a gente tem que fazer, tá bom? Já volto aqui, porque agora eu vou saber o que a abelha produz, gente. Ai, que delícia, é o melzinho, né? E quais são as propriedades do mel? Vou conversar com a Paula Barbosa, que é nutricionista. Tudo bom, linda? Tudo bem, eu não sei. Como é que você está? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. A gente já está aqui com umas receitinhas com mel que a gente vai te passar depois, no outro bloco, facinhas para você fazer no seu dia a dia, tanto com coisas salgadas quanto doces. Mas nesse bloco aqui, eu queria ver com você quais são as propriedades do mel, faz bem a gente ingerir o mel todo dia e quanto? Então, Miriam, uma das principais ações do mel é uma ação antimicrobiana. Então, nós vamos proteger o nosso organismo contra doenças. E outra ação que eu acho importante a gente comentar aqui, acho que é a mais conhecida, é uma ação antioxidante. Que é a anti-envelhecimento. Isso, ela vai proteger as nossas células do envelhecimento. Então, deixa a nossa pele mais bonita, o cabelo mais saudável. Então, é uma das principais também. Entendi. E quanto que a gente pode ingerir de mel por dia? Porque o mel também, ele solta bem o intestino, não solta? É, ele é muito bom para microbiota intestinal também, ele age como um prebiótico. Tá. Quanto que eu posso ingerir por dia? Então, a quantidade é muito específica, individual. Por quê? Em dietas de emagrecimento, a gente tem que fazer um equilíbrio para estar introduzindo mel nessa alimentação. Mas, assim, uma média, né? O pessoal gosta muito de saber caloria. Uma colher de sopa de 25 gramas, mais ou menos, do mel, ele tem em média umas 77 calorias. É pesadinho, então? É um alimento calórico, um carboidrato que ele tem bastante energia. Então, a gente usa como estratégias. Então, se a pessoa tiver emagrecimento, use em quantidades adequadas ou mínimas. Mas, às vezes, uma pessoa quer praticar esporte, né? Ter uma energia rápida, o mel é indicado de pré-treino. Olha, e tem gente que substitui o açúcar pelo mel. Isso, para adoçar, né? Para adoçar, açúcar. Adoçante natural. É legal fazer isso porque acaba ingerindo mais, né? Isso. É uma forma mais natural, né? Usar o mel como um adoçante natural mesmo. Ele é melhor que o açúcar branco. Sim. Porque ele é natural, ele não tem os processos químicos, né? Então, é mais indicado. Tá, então eu posso usar. Agora, me diz uma coisa. Eu sei que crianças têm uma certa restrição a mel. São todas as crianças? Que idade que é, Paula? Então, abaixo de um ano, o sistema imunológico da criança não está bem definido. Então, ela tem... Ela corre o risco de ter uma bactéria do botulismo. Tá. O mel pode estar contaminado e ela não tem essa imunidade para estar combatendo essa bactéria. Então, é bom sempre evitar para crianças abaixo de um ano. Idosos? Idosos pode. Consumo normal. Consumo normal. Então, quem quer trocar o açúcar pelo mel, pode também, porque ele é mais natural, mas não significa que ele seja menos calórico. Ou ele é menos... A gente tem que olhar também pela qualidade, né? Eu acho que os alimentos a gente olha mais pela qualidade do que pela caloria. Aí entra o equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. E pode ser qualquer mel, porque tem vários tipos de mel, né? Tem silvestre, tem laranjeira. É, vai depender de onde ele é extraído, né? Mas todos têm os mesmos benefícios. Muito bem. E, ó, no outro bloco você não pode sair daí, porque a gente vai mostrar essas receitinhas aqui pra você, ó, deliciosas, pra você usar o mel aí no seu dia a dia, tá? Eu já volto. E, ó, no próximo bloco a gente vai conhecer as belezas de um apiário. Muito bacana a nossa matéria, tá imperdível. Tô de volta com o SBT e você. E, ó, não sei se você reparou, mas agora eu sou uma morena iluminada. Ó, iluminada por dentro e por fora. Oh, meu Deus, que humilde, né? Gente, quero mandar um beijo pro Alex Santana e toda a equipe dele, viu? Um beijo, Alex. Adorei o cabelo novo. Show de bola pras morenas aí de casa, ó, que tem medo de ficar loira. Pode ir lá que não vai ficar, não. Vai ficar show de bola, viu? E, ó, agora vamos conhecer uma apicultura. Você já sabe o caminho que o mel faz até chegar na sua casa, desde lá da abelhinha, da colmeia, não é? Então a gente vai mostrar todo esse processo e eu aproveito pra apresentar pra vocês o Daniel Fileto, que é o nosso repórter nessa matéria. Vamos ver. Antes de começar essa matéria, já vou logo colocando a roupa de proteção. E o cinegrafista Douglas também. Isso que é amor à profissão, né? Após ter colocado as roupas adequadas, a gente pega e acende o fumegador. A fumaça faz com que as abelhas fiquem mais calmas, porque sem a fumaça, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar em um lugar que tem várias colmeias, no caso. Você já levou alguma picada, já mesmo com a roupa própria, pra proteção? Já levamos várias picadas, já. Todo apicultor já está acostumado a levar ferroada de abelha. Este é apenas um dos sítios que Ricardo deixa os quadros pra que as abelhas possam encher de mel. Depois de cheios, os quadros são levados pra essa sala, onde os favos começam a ser destampados. Destampar chama desopercular, pra depois colocar na centrífuga, senão o mel não sai. Os favos quebram e o mel não sai. A centrífuga gira e o mel vai saindo pra lateral. Depois de centrifugar o mel, a gente decanta ele. Decantar é tirar impureza. Toda impureza sobe, o cisco, serinha, algum cisquinho, serinha, sobe e o mel sai limpinho por baixo. Ricardo já está neste doce ramo há 36 anos, dando sequência ao negócio de família. A safra do mel vai de agosto a novembro. Nós produzimos aproximadamente 12 mil quilos nesse período. E depois desse processo todo, o mel já está pronto pra ser consumido. Bom, eu vou ficando por aqui, mas mira, eu não esqueci de você não, viu? Eu estou levando um pouquinho aí no estúdio. Olha, quero fazer um agradecimento especial, primeiramente ao apiário Seiva das Flores, por abrir a casa lá pra gente fazer essa gravação linda. E também a você, Daniel. Parabéns pela sua primeira matéria e muito obrigada por você ter lembrado da apresentadora aqui, que vai consumir esse melzinho todo aqui. E a Angélica está aqui comigo, a Angélica Santana, pra me explicar que tem mais produtos à base de mel. Não é, Angélica? Tudo bem? Boa tarde, viu? Boa tarde. Esse aqui é criançada, adora, e não só criançada, né? A gente também, né? Os adultos também gostam bastante. Que delicinha, né? Isso aqui me lembra muito a infância. Nossa, que delícia. Obrigada, Dani. Show de bola. E o que mais você trouxe aqui, Angélica? Eu trouxe bastante coisa. Eu trouxe os favos, né? Que é aquilo que eles estavam mostrando na matéria, né? Que é o favo de mel. Esse é o... Vamos dizer, a parte mais purinha que tem. É a mais natural. Isso. Saiu dali e já vira assim. Isso, isso. É o favo sem passar pela centrífuga, na verdade, né? Na forma mais natural, que é sem estar embalado. É lindo demais, né? Isso. Lembra a verdade a gente na época de infância, né? Aham. E esse aqui a gente come, mastiga a cera e separa. Mastiga e separa a cera. Não engole a cera, né? Não engole, separa. Eu era criança, era louca por isso daí. Que delícia que é. Esse daqui, ó, é o pólen. Olha só, gente. O pólen também é um produto das abelhas. Ele é muito bom, rico em proteína, bom pra cansaço físico, mental. É bom também pra anemia, próstata, infertilidade. É um alimento muito bom. E como que eu uso esse pólen aqui no dia? Uma colher de sobremesa, todos os dias. Você pode tanto comer ele puro, ou até mesmo misturar ele no mel. É muito, é um produto, assim, excelente. Ele aumenta até mesmo a tua disposição. É mesmo? Isso. Olha, eu tenho lá em casa. Eu vou começar a consumir, que eu ganhei uma vez. Muito bom. Muito legal. Olha aqui como ele é bonitinho, gente. Show de bola, né? E a Paula tava comentando ali, né, que o mel tem esse poder, né, de antioxidar, né, a pele, de ajudar a gente a combater um pouquinho do envelhecimento. Eu vi que você trouxe aqui uns produtos pra serem usados, que são os produtos estéticos. A base de mel, é isso, né, Margarita? Isso, tem a melitina, que é o beneno da abelha. Esse aqui é uma pomada de própolis. Pomada de própolis? Isso. Pra que que é? Essa pomada de própolis, ela é boa pra rachaduras de pés. Ah! Isso, pra machucados também. Entendi. Pra queimaduras. Só não pode passar na picada, né, que não vai juntar mais abelha. Não, essa não. E essas daqui? Essa aqui é a melitina. Essa aí é a base do veneno da abelha, que é a toxina. Nossa! Pra quem é alérgico à picada de abelha, não pode fazer o uso desse produto. Olha lá, né, doutor? Já pensou? Já é. Isso aí já fora de cogitação. Então a pessoa tem que saber, ela tem que ter levado uma picada já, ter visto que não é alérgico pra poder usar. Isso, senão não pode. E essa aqui que faz muito sucesso, gente, a geleia real. É super antiga, a geleia real sendo usada em cosméticos, em máscaras e tudo demais, né? Essa daqui, ó, é sensacional e pode ser usada também no rosto. Ela é muito boa, essa geleia real, aumenta o colágeno também na pele, aumenta a elasticidade da pele também, anti-sinais, a geleia real. Tá. E essa que você trouxe aqui é a purinha. A própria geleia real, in natura, isso. In natura. Ó, ela tá nessa caixinha aqui, gente, de isopor, porque aqui dentro tem um gelinho. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, essa parte do ladinho dela é gelo, tá vendo? Por que que tem que ser mantida assim no gelo? Senão ela acaba estragando, é um produto perecível mesmo e tem que ser mantida na geladeira. Aí eu tenho ela também em forma de cápsulas, olha aqui. Você também passa no rosto? Pra que que é essa daqui? Não, não, essa você vai ingerir. Ah, é pra ingerir essa? Essa é pra ingerir. Você pode até passar ela no rosto. Certo. Tá? Ela vai dar uma boa hidratada, tudo, mas ela é pra uso interno, você pode também passar ela no rosto. Essa daqui é da abelha rainha? Sim, é uso exclusivo, é alimentação exclusiva da abelha rainha. Você tá brincando. Nos três primeiros dias, as larvas são alimentadas com a geleia real. Após isso, elas escolhem uma abelha pra ser alimentada exclusivamente com a geleia real, que é a abelha rainha. No entanto, quando ela é alimentada, ela vive por mais tempo, que seriam cinco anos. Já as operárias não são alimentadas com a geleia real. Entendi. É verdade que uma abelha depois que pica alguém, ela morre? Você já ouviu? É isso. É verdade? É verdade. Ela perde o ferrão, ela morre? Isso, ela perde o ferrão e ela morre. A abelha que pica o meu marido já era, então? Sim, sim. Na verdade, aconteceu isso com ela. Ai, que dó, né? Dá dó nelas, né? Sim. Todinha, né? Ela fica pra se defender, né? Meu marido pisou nela com judiação, né? E essa daqui? Essa também é a geleia real em forma de cápsula. Por quê? Na verdade, o saborzinho da geleia real é um saborzinho meio azedinho. Então, tem algumas pessoas que têm um pouco de rejeição, não gostam do sabor, tudo. Então, ela passa por um processo de liofilização, que é pra tirar a água, tá? E aí, ela fica em cápsula. Pra quem quer ingerir, não gosta, não quer sentir o saborzinho. Pra quem quer tomar ela em cápsula, não quer sentir o saborzinho. Porque é um sabor, vamos dizer assim, pra quem tem um paladar mais sensível, um pouco desagradável. Ah, então, por isso, aí tem a opção de cápsula. Aí, você vai ingerir de uma a duas cápsulas ao dia. Perfeito. E eu queria conversar ali com o doutor, perguntar, aproveitar que tá aqui. Doutor, tudo isso que ela falou no uso estético, né? No uso, como a Paula falou, na nossa alimentação, o mel, ele é bem-vindo. Sim. É bem-vindo pra todas as pessoas. É aconselhado tomar o mel. A não ser as pessoas alérgicas, que é importante passar por teste pra ver se ela é alérgica apenas à picada ou ao consumo de produtos. Ah, tá. Pode ser que seja também alérgico ao mel. Isso, isso. Mas daí já sabe logo, né? Se tomar um pouquinho, já vai perceber, né? É, na verdade, seria interessante em toda pessoa que tiver uma reação à picada, passar por um médico especialista disso, que é o alergista, né? Pra realizar os testes que mostram exatamente o que é alérgico. Entendi, muito bem. Angélica, eu quero te agradecer por você ter trazido tudo isso aqui de gostoso pra gente. Esse é meu? Esse é seu. Acho que pra hoje dá. Ah, pra hoje dá. O que vocês acham? Ô, Paula, depois eu vou perguntar pra Paula se a Paula ficar sabendo se eu tomar tudo isso aqui de mel, será que eu vou parar no hospital? Vamos lá, vamos começar com um aqui. Ai, que delícia. Vou chamar o intervalo então. Angélica, obrigada. Obrigada. A gente vai ficar aqui chupando melzinho, tá bom? E no próximo bloco tem mais. A gente vai saber o que a gente tem que fazer no caso de alergia grave, se você tiver em casa. E aí, quais são os primeiros socorros, tá bom? Então não sai daí que eu já volto. Um beijo grande pra você que é de Aracatuba, presidente prudente, a gente tem uma grande audiência de toda essa região. E pra vocês aí, ó, é o SPCAP pra ganhar todos esses prêmios que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhadinha. No primeiro tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio 500 mil reais. Tem também os giros da sorte com 10 motos Honda. E pra você concorrer a tudo isso, é só comprar o certificado de contribuição no valor de 20 reais e acompanhar o sorteio que acontece aqui no SBT Interior, dia 7 de outubro. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você, viu? E a gente tá falando aqui de picada de abelha. Já aconteceu de algum bichinho seu de estimação ser picado por algum inseto? Às vezes uma aranhinha, até uma formiga mesmo, né? E vamos combinar, né? Dá a dozinha, mas eles ficam muito engraçadinhos, né? A gente separou umas fotos aí pra gente olhar os nossos bichinhos depois da picada. Pode pôr a primeira foto no ar, vamos ver. Olha lá, gente! Olha esse gato! O narizinho dele! Você tá entendendo que ele levou uma picada no nariz? E ele ficou assim. Essas fotos todas, elas bombaram na internet com muitas, muitas visualizações. Olha a carinha dele, gente! Que dó! Ele colocou o focinho onde não devia. Esse daí também. Olha lá o tamanho que ele ficou, gente! Ele comeu a abelha, eu acho, né? Olha o papinho dele! Meu Deus! Que dózinha, né? Que dó! Do nosso bebê! Olha aí! Meu Deus do céu! Olha a bochechinha! Olha a bochechinha! O olhinho inchado! Ai, mas que dó, gente! Esse aqui é um labrador. Deve ser um labrador, um golden. Enchou todo o focinho dele! Ai, não ficou mais fofinho ainda? Porque eles metem o focinho em tudo, né, gente? Aí tem um bichinho lá. Esse também mastigou a abelha. Então, em casa, a gente não mastigue a abelha, que você vai ficar desse jeito. Ai, eu não aguento! Pode mais uma! Olha que dó esse, gente! Olha como ficou a bochechinha dele! Ai, eu choro com esses bichinhos, é demais, né? É demais! Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos animais de estimação também, pra não acontecer isso. O Laminha aconteceu quando a gente mudou aqui pra São José do Rio Preto, ele ficou assim, com o bigodinho inchado, eu corri pro veterinário com ele. Os bichinhos são praticamente que nem a gente, não é, doutor? É, o cuidado tem que ser o mesmo, observar o dono, tem que observar se a reação é só local, né? Por exemplo, ali, apesar de impressionar, dá pra ver que só ficou no nariz. Só ali, né? Aí é esperar pra passar. Isso, agora se notar que o animal fica mais prostrado, desanimadinho, aí também cabe procurar um médico veterinário. É bem parecido, né? Sim. Com o ser humano, não tem jeito as reações. Então, no caso, gente, de uma picada, que se o bichinho estiver assim, geralmente a gente, às vezes a gente não vê que bichinho que picou eles, né? Então, o mais indicado é, mesmo se for só local, levar até o veterinário, pra saber se realmente não tem alergia e que bicho foi, né? Porque Deus o livre é um escorpião, alguma outra coisa pior, né? A gente tem que tomar cuidado. Doutor, agora a pergunta que não quer calar. Há risco de morte se uma pessoa for alérgica a abelha e ser picada? Sim, com certeza. Um quadro muito mais grave pode se instalar. Porque, como eu disse, no veneno da abelha tem substâncias estranhas no organismo, nosso corpo vai lutar contra eles, os anticorpos, né? Nesse caso, do tipo IGR, que são os envolvidos. Na pessoa que é alérgica, essa reação, ela se chama reação anafilática. Ela pode ocorrer de uma forma muito mais intensa. Tá. Comprometendo todo o organismo, o sistema cardiovascular, os rins. A pessoa vai ter um edema, um inchaço muito mais intenso. Pode evoluir com a falta de ar intensa, né? Tá. E também tem uma diminuição da pressão arterial muito grande. A pessoa pode entrar em choque. Entendi. E o que fazer se eu estiver em casa, se eu estiver em um sítio, e eu perceber que a pessoa está passando mal, está começando a faltar o ar, está começando a inchar, ou seja, tem alergia? Tem que procurar ajuda médica imediatamente. Imediatamente. Isso, eu tenho quantos minutos aí para conseguir... Então, depende do caso, da velocidade, mas é rápida. A instalação é rápida. Existem pessoas que sabem da medição alérgica, até andam com medicações. A adrenalina, que é usada nesses casos, e em casa aconteça ela mesma, ou quem está próximo, se aplica para já reduzir um pouco o processo. Mas, infelizmente, tem que passar por uma vez para saber que é alérgica. Sim, é. Até tem como descobrir. Se você é alérgica, você pode procurar o médico e realizar alguns exames que mostram. Existe um exame de sangue, que se chama RAST. O resultado pode sair até em 48 horas. E existe um teste cortâneo, que se chama Plictest, que é feito na própria pele do paciente, coloca a substância ali e mostra, praticamente na hora, se ela é alérgica ou não. Pode acontecer de eu ser alérgica à abelha e não ser alérgica à formiga, por exemplo, ou vice-versa? Pode, sim. Ou eles estão no mesmo grupo? Não, eles perdem no mesmo grupo, mas tem uma diferença entre o veneno de cada uma. Então, pode acontecer, sim. Pode acontecer. E criança, doutor, corre um risco maior de ter essa alergia? A gente tem que ter uma preocupação diferente de um adulto? Uma criança ou até um idoso, ou uma mulher grávida, por exemplo? Sim, porque tanto crianças, graças, contra indústria, são pacientes, praticamente todas as enfermidades, elas são pessoas com maior risco, né? Então, e a criança, dificilmente você vai saber se é alérgica ou não, né? São os primeiros contatos. Sim. Então, caso tenha picada, sempre vão ficar muito espertos e se ver algum sintoma a mais. O que a gente tem que diferenciar é sempre assim. Se a pessoa não é alérgica, o sintoma vai ser sempre no local da picada. No local da picada. Se começar a ter algum sintoma fora dali, procurar ajuda. Pode correr para o hospital, gente. E coçar, hein, doutor? Ô, coceira gostosa, né? Quando a gente leva uma picada, principalmente formiga, né? Nossa, você já enfiou o pé no formigueiro? Você sabe do que eu estou falando, né? Eu já enfiei uma vez na chácara, corri para a piscina e enfiei na água. Porque não aguentava de tanta coceira. E depois vem aquela coceira gostosa no meio dos dedos. Ô, meu Deus do céu, né? É legal coçar ou não pode? Porque a hora que coça dá uma piorada boa. O ideal é não coçar. Porque se você não for alérgico, você deixar ali quietinho, não vai machucar. Pode coçar dos ladinhos, sim? Não é? Não coça assim, ó, né? Não coca algo muito leve, né? Mas você coçando, você corre o risco de transformar aquela picada numa ferida. Entendi. Aí pode contaminar, né? Então... Tá, perfeito, então. Ótimo, doutor. Agora a gente vai aprender umas receitinhas com mel, tá bom? Muito obrigada por você ter vindo, viu? Vamos lá falar com a Paula? Vamos lá falar com a Paula? Porque a Paula tem sempre uma receitinha boa, bonita, gostosa e que não engorda. Isso que é o melhor, né, Paula? Ai, meu Deus do céu. Posso usar o mel em várias receitas, né? Isso a gente já sabe. Não só pra fazer pão de mel, né? Eu sei que você tá pensando nisso. Aqui você separou o quê? Esse primeiro molhinho. Esse é o molhinho pra salada, que ele tem mostarda, mel, azeite e limão. Eu não gosto de misturar doce com salgado. Vamos ver se eu vou gostar disso. Bom, né? Nossa! Gente, que delícia! Predomina a mostarda. A mostarda. Dá só um... Ela quebra um pouquinho o doce, né? Quanto que você põe de cada pra fazer? Mais ou menos uma colher de cada, dependendo da quantidade, né? Que vai fazer a salada. Vai provando, né? Vai provando. Vai fazendo, vai provando. Isso aí vai muito do gosto da pessoa. E olha como a textura fica bonita, gente. Pra jogar em cima de uma salada fica muito chique. Isso, às vezes a pessoa não apetece muito uma salada. Põe um molhinho desse, né? Verdade, dá uma ajudada boa, né? Verdade. Sou dessas. Agora aqui, ó. O que é esse todo branquinho aqui? É o coco. Então temos o iogurte natural, o mel e coco ralado. Iogurte natural, mel e o coco ralado. E o coco ralado. Ótimo pro intestino, rico em fibras, né? Iogurte, o mel, tem o probiótico natural. Então pra quem tem uma constipação intestinal, sofre um pouquinho pra ir ao banheiro, uma boa opção. Tá bom? Pode ser iogurte sem açúcar, né? Pode. O naturalzinho de tudo, porque o iogurte... Esse daí tem açúcar. Gente, que delícia. Quantos desses por dia eu posso comer? Não depender, né? Uma refeição no café da manhã, né? Uma opção boa aí. Nossa, como fica bom, menina? Bom, né? E você vê que simples? É só misturar. É só misturar. Aqui é uma saladinha de fruta. Uma saladinha de fruta, que a gente pode pôr um fiozinho de mel também. Uhum. Como opção aí pra deixar a banana ou outra fruta um pouquinho mais docinha, né? Tá. Também é a mesma coisa. Pra quem não gosta muito de fruta... Já dá um docinho a mais. Tá. E agora a dica pra você aí de casa fazer uma receitinha milagrosa. Isso é pra aumentar a imunidade, Paula? Isso. Isso aqui é um combo que eu sempre falo, que eu sempre uso. Tanto pra prevenir, quanto também quando a pessoa já estiver nesse período de gripado ou com alguma alergia respiratória, né? Aí aqui a gente tem o gengibre, o limão. O extrato pra ele. O gengibre, o limão. O extrato de própolis, que é um excelente antioxidante, antibiótico natural. Então, nossa, ele é um excelente, maravilhoso pra tudo. E o mel? E o mel, o fiozinho de mel. Faz um combinho, pode espremer um pouquinho de limão, deixar o gengibre curtindo ali no limão um pouquinho. Raladinho, talvez. Pode tirar depois desse suquinho de limão, acrescenta umas gotinhas de extrato de própolis e um fiozinho de mel e toma pela manhã. Então vai dar o quê? Um pouquinho assim no próprio? Uma colherzinha, é, uma colherzinha de sopa, mais ou menos. Quantas gotinhas de própolis é forte, né? Então, o própolis também é mais ou menos umas 10 gotinhas. Umas 10 gotinhas. Mas ele é maravilhoso. Ele serve pra mais alguma coisa, o própolis? Porque a Angélica mostrou pra gente ali que tem até a pomadinha de própolis também, né? Tanto, às vezes, pra secar uma espinha, às vezes eu passo um pouquinho, assim, ele arde bastante. É, ele ardedinho. Mas ele é antibactericida, né? Então ele vai ajudar no fechamento de uma feridinha ou de uma acne. Eu que saí do hospital agora, por exemplo, que tô com a imunidade um pouco mais baixa de medicamento, aquela coisa toda, ou pra alguém que tá em casa que faz um tratamento prolongado aí de saúde, né? Ou vive resfriado, entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, pode tomar isso todos os dias? Todos os dias e intercalando também com outros tipos de propriedades, né? De outros citoquímicos. E é sempre variando. Então, uso própolis. O própolis à noite também, ele ajuda muito no sono, na recuperação muscular. Ah, é? Então pode ser usado. Botinha também. Botinha na água. Mas um chazinho relaxante, um camomila, um maracujá, com fiozinho de mel e gotinhas de própolis. Pronto. Olha que delícia, gente. Então eu vou repetir essa daqui, ó, pra você que tá em casa. Aumento da sua imunidade, ó, pra prevenir resfriado. E pode dar pras crianças também? Pode. Depois de um ano, né? Depois de um ano, é isso. É o limão, o gengibre raladinho, põe lá um pouquinho do limão no copo, umas gotinhas de extrato de própolis e aí um fiozinho de mel. Isso é legal fazer todos os dias, assim, fazer e tomar, não fazer e deixar na geladeira. Não, isso é sempre o consumo imediato. Quando a gente faz essas preparações com alimentos mais naturais, né? Sempre o uso imediato. Perfeito. Então tá aqui, ó, várias receitinhas pra você. Molinho pra você pôr na salada e na carne, com mostarda, mel, azeite e sal. Aqui, iogurte, coco e mel, delicinha. A saladinha de fruta tradicional e a receitinha pra imunidade. Adorei tudo. Você arrasa. Obrigada. Obrigada, Lira. Até a próxima. E viva as abelhinhas, né? Ai, que bonitinhas que elas são, né, gente? Ó, depois se você perdeu alguma coisa, você pode ir lá no nosso Facebook do SBT e Você. As nossas matérias ficam lá. Você pode rever tudo através do nosso portal também SBT Interior, tá? Ou lá no meu Facebook pessoal também. Em todos os lugares nós estamos presentes, tá? Então, a gente tem que compartilhar, né, todas essas coisas legais. Se você gostou dos vídeos, compartilha com seu amigo, fala lá com quem gosta de mel ou quem tá precisando de uma receitinha, porque vale muito a pena, tá? Amanhã tem mais SBT e Você e eu tô muito feliz com o programa de amanhã, sabe por quê? É uma coisa que eu amo. Amanhã é o Dia Mundial dos Animais. É, olha que delícia, gente. Vamos mostrar os nossos bichinhos nesse dia tão importante, né? Não só cachorro, não só gato, mas todos os animais são bem-vindos na nossa vida, né? E a gente vai bater um papo aqui no estúdio a respeito desse apego que a gente tem, desse amor que a gente tem e se é legal a gente dormir com os nossos animais ou não, né? Quem é aí em casa que dorme com o seu cachorrinho, com o seu gatinho na cama? Tem gente que fala muito bem disso, tem gente que fala que não é legal dormir com os bichinhos. A gente também vai fazer um artesanato bem bacana de um brinquedo pet, porque lá em casa brinquedo não dura, né? Não dura. Então você vai aprender a fazer esse polvinho aqui, olha, uma graça super simples e baratinha para o seu pet brincar. E vai ter muito mais, viu? A gente vai ter também uma missa, a gente vai acompanhar uma missa muito bacana feita só para os nossos animais e também conhecer a história de São Francisco de Assis. Então o programa está super cuti-cuti. Um beijo grande para todo mundo, um beijo para a Daniele de Aracatuba. Dani, obrigada pela audiência, um beijo grande para você. Fiquem com Deus, eu fico por aqui e amanhã meio de 15 eu estou de volta, tá bom? Não me deixa sozinha não, tá? Fiquem com Deus, eu fico por aqui e amanhã meio de 15 eu estou de volta.